Carol, eu duvido você pintar um quadrinho e dar de presente pra gente. Meus amores, é lógico, tô indo lá fazer, então assiste esse vídeo até o final pra saber como você pode ganhar. Bora! Comecei escolhendo as minhas canetas nessa minha super maleta e essa aqui foi a paleta de cores escolhida. Eu comecei fazendo o quadrinho e, cara, ficou lindo demais! Esse foi um dos quadrinhos mais lindos que eu já fiz, porque ele vai de presente pra um de vocês. Então não esquece o like, compartilha muito esse vídeo e comenta aqui por que você merece ganhar. E pra participar é muito fácil, é só me acompanhar nas outras redes sociais também, principalmente no Instagram e no meu canal do YouTube.